E agora vem, categoria Soro Masculino, é da cidade do quarto de milha, Alô Filial de Sorocaba! Admin é a sombra da flecha que se vincou no alvo. Admin é a sombra da flecha que se vincou no alvo. Nasci no interior, me ama que se fecha um bom rapaz. Me sei se comunicar, a mulher acaba a tirar a sua paz. Me entraba aventa, que é difícil, pode ser. Mas ela não falou o quanto bom poderia ser. Eu não quero um bom compromisso Quando sou de um pouco maior Quero uma garota pra mostrar O que eu quero é rolar na cama Isso vai me fazer feliz e ela também E quando eu ouço Qual é a questão para quem se ama O que ela quer dizer é rolar na cama A qualquer hora, em qualquer lugar Tudo que você procurou Eu sempre prometo o melhor dia da semana O que eu quero é rolar na cama O que eu quero é rolar na cama Que eu quero é rolar na cama Uma salva de palmas O que eu quero é rolar na cama Do meu parceiro